Oi, oi meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades pra vocês, da Dona Júlia Juvenil, certo? A Dona Júlia Juvenil já é parceira aqui do canal faz tempo, hein, gente? A gente sempre mostra as mercadorias dela, ela já com muitas novidades aí pra vocês. Olham só esses lindos macacão, panta curta, conjuntinho, né? Aí, panta curta, muito lindo eles. Vestidos também, olha só, gente, todos eles acompanham a tiara. Veste meninas de 10 a 12 anos, certo? De 10 a 12 anos. Tecido é neopolo, um tecido leve, macio, que permite um excelente caimento na peça, né? Vestindo super bem e deixando bem elegante. Melhor é o preço, hein, gente? Custando apenas R$16,00. Esses lindos vestidos, conjuntos e macaquitos no panta curta. Olha só, gente, então tá valendo muito a pena. Tinha muitas amigas e amigas aqui procurando a moda juvenil. E aqui com a Dona Júlia vocês vão encontrar, né, o preço único, custando apenas R$16,00. E o bom, acompanha a tiara, né? Além de você levar a roupa, vai levar a tiara. Olha que ótimo, gente. E ela envia pra todo o Brasil, certo? Então não perde mais tempo. Eu vou deixar aqui o zap pra contato, pra vocês entrarem em contato com ela e garantir a de vocês, hein? Zaps pra contato é 819-8968-8168-819-9228-0800. Esses dois números são pra contato sair com a Dona Júlia, certo? Entra em contato com ela, gente. A Dona Júlia Juvenil está aguardando a sua ligação. Ela faz envio pra qualquer lugar do Brasil, então não perde tempo e garanta já de vocês, porque tá valendo muito a pena, tá bom? Vou se comprar aí pra vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!